Fala aí agora Fala logo Mãe, eu vou mostrar Que eu tô um pouquinho pra Isso, num patinho, né? Vamos lá Poxa Levanta pra andar pra lá Vai, anda Cuidado Tá vendo que machuca? Tá vendo que machuca? Tem que ter cuidado Não pule Não pule que você não sabe pular Aí, ó, tá vendo? Por isso que ganhou do trânsito Pra ajudar, bem que foi, caiu Vai Onda pra lá, ó, quer espaço Isso, campeão Vai lá pra baixo Não vá pra rampa Ó, venha pra cá Isso, vai aprendendo a andar Dá passos grandes Isso, vai Isso, pai É assim, ó Isso Vai aprendendo a dar os passos grandes É assim que você aprende a andar Quando você estiver bem fera Quando você estiver bem fera mesmo Andando Aí a gente vai pra rampa sozinho Eita, como é Eita, como é? Como é aquela pose Que tu fizesse agora? Vem cá Cuidado Aquela pose Aquela pose Que tu fizesse Aquela? De costa Fica de costa pra mim Não pule Não pule Vai pra lá E faz aquela Tá bom Eu vou